Estamos no mesmo dia que já em outro vídeo, infelizmente não estamos com o Santana ainda, porque a Carol falou para a gente que existe outro casarão abandonado, nós estamos indo analisar este ambiente. Então este é o PNB Backstage, edição número 5. Nossa, aqui mudou, né? Olha, filmou aí a casa, Rafaela. Estou filmando. Como é que a gente tem amarelo, né? Se você for subendo, a bola era amarela também. Acho que daí ia ficar na moda, né? É. E aí, ó. Onde é que? A gente não mora, gente. Não, não, não. Ah, mas acho que não mora, não. Mas, gente, esse daí dá medo? Esse daí é a pessoa moda. Que macabro, hein, meu? Vamos ver. Olha o que tem, sabe? Que macabro isso aqui, hein? É, é pior do que aquela lá. Vamos entrar lá. Eu nem sabe quem morou ali. Mas o mais macabro que essa é aquela ali, hein? Aquela ali que é a do Maneidante. Vamos ver aquela ali primeiro, então. Olha, tá vendo? É o barulho da alzina. Nossa, era mais fácil ter parado o carro ali embaixo, né? É. Mas eu tô me sentindo mal. Calma. Calma. Eu tô, eu tô com medo de cabelo. Olha pro teto, vê se não tem bicho. Olha, misericórdia. Olha. Calma. Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Fornalinha. Tá vendo? Eu tô com medo. Você não tá com medo, não? Vem, calma. O que que tem aqui dentro? Ai, meu Deus, cai em cima de mim. Aqui eu acho que era a área de serviço. Faz quanto tempo que essa casa tá parada aqui? Nossa, só 10 anos atrás já tava assim. Calma. Ai, eu tô nervosa. Tô bem de cair algo da minha cabeça. Não. Fica fria. Não tem mais nada aqui. Olha esse quarto. Que passaram. Nossa, Pedro. Puta merda, velho. É que eu vi um mosquito aqui. Olha aqui esse quarto. Vamos ver. Aqui a gente já sai por aqui, ó. Não tem mais nada. Era uma casa até que boa, né? Os quartos espaçosos. Sim. Olha o fogo do teto. Eu tô com uma dor de cabeça. E aqui, sai na onda, hein? Nossa, que interessante, cara. Nossa, que cheiro horrível. Puta, passou alguma coisa na minha orelha. Mas isso aqui não é casa não, viu? Mas será que é uma escola aqui, eu acho. Tá escrito. Sala de mercado. Mercadoria. Ah, é verdade. Ambiente, né? O que que é aquilo ali? Tem umas mesas aqui. Nossa, que engraçado. O que que será que é isso daí, hein? Parece o negócio de lavar carros. Não, não deve ser. O que que é isso? Ah, tá. Entendi. Que lugar sinistro, hein, cara. Meu Deus. Bom, então, pessoal, é isso. Vamos encerrando mais um PL Backstage. Nesse lugar assustador aqui. O que mais me surpreendeu foi aquela casa ali de trás, meu. Olha lá, então. Ela falou assim, e a gente entrou aqui, e ela tem uma pessoa lá embaixo. Por isso que ela tá com medo. Ai, querendo, que horror. Ah, vambora, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Esse lugar aqui é... Eu vim com o meu pai aqui, né? A gente é adolescente. A onda. Ô, Rafaela, onde você viu a pessoa? Não, eu não. Fico com o tempo. Mas tava na onda? Não. Tava na onda. Dá um zoomzinho assim. Mas na onda ela tava, exatamente? O papai, eu não sei se ela já tem aquela cor da linha dela. Mas ela fez algum sinal pra você? Não, tava parada. Aí eu olhei, e virei, e olhei de novo. Aí eu fiquei com medo, eu fiquei com medo. Ai, nós entramos lá. Já entrou lá, hein? Ai, querendo, vambora, vambora, vambora. Que horror, Rafaela. Por que você não falou pra gente? Entra, entrou lá dentro. Ó, pessoal, vamos ensinando por aqui mais um PL Backstage aqui nesse momento assustador. Não é nada combinado, hein? Isso é real. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora.